Você faz de tudo pra evitar contato Tá com medo de se conectar com outras pessoas? Se não se aproximar de ninguém, nunca vai ser traído E nunca vão te ferir Mas também nunca vai conseguir se esquecer da sua solidão Êndio! Já vinte e segundo senta no pau Já vinte e um, você senta de novo Perder de salvar na via, safada Olha, se liga com pau, mulher toda Hoje é futeu em 2016 Pra foda, é de novo, em domingo e de outro Olha o ZW contando pra tudo Vamos na via que tu passa mal Se você se calma um pouquinho Faz o gostoso até o carnaval Traga por ceda por cima, garota Trava xerega por cima no pau Pode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, pode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, pode pra buceta até chegar o carnaval Os humanos constantemente sentem uma grande dor em seus corações Como o coração é sensível a dor, os humanos acham de viver o mesmo que sofrer Joga por ceda por alto, vadia Tá do jeito que você pede Joga por ceda por alto, vadia Tá do jeito que você pede Piroca da concentrada No grelho da piriguete 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 Mas amiga ela é sozinha, dá uma de incubada Só com duas descompites ela já quer jogar na cara Ebolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder do batalhão com a minha piroca de grau Vou foder do batalhão com a minha piroca de metal O GD tocando é o bicho, arrependente da pau Vou foder do batalhão com a minha piroca de metal Vou foder do batalhão com a minha piroca de metal